Abertura A hora da bagunça começou Com o pagode não pode mais parar Fala comigo, vai começar Começando, começando Sai do banheiro, vai começar Fala comigo Muito bem, meu bem Começando mais uma edição de informação E bom humor Sempre, aliás, bem humorados e serenetos Está entrando no ar o Fala Comigo Gostaria só de lembrar Que isso não é uma ameaça Hoje o programa está simplesmente Muito legal Daqui a pouquinho você vai ficar conhecendo os nossos convidados De hoje, se você for tão ansioso Quanto eu, é só entrar na live Facebook.com.br Você já vai ver As faces das pessoas Que vêm encantar Esse programa E eu estou dizendo literalmente Esse programa está encantado Primeiro intervalo comercial Facebook.com.br Só para confirmar A gente vai Para o primeiro reabastecimento E voltamos logo Atende aí, bebê Fala comigo Desperte a Diva em você Com o Glamour Diva De O Boticário A nova fragrância Inspirada na cereja turca E para completar seu visual Ela vem acompanhada Da edição limitada Do batom O Make Be Glamour Diva Aproveite a promoção de lançamento Compre dois ou mais produtos Da linha Glamour E ganhe 20% de desconto Passe em uma loja Ou fale com seu revendedor E experimente Diva é Glamour E Glamour é o Boticário Promoção válida até 10 de novembro Ou enquanto durarem os estoques Consulte condições da promoção Nos canais de venda A educação à distância da Uninter É nota máxima na avaliação do MEC E marca mais lembrada no segmento São cinco alunos Com a maior nota no ENAD Primeiro lugar Em um grande prêmio de inovação Melhor jornalismo experimental Da região sul Aprovações em concursos E excelentes colocações no mercado Essas vitórias Mostram que a qualidade Uninter Tem a ver com você Vence a mudança Uninter Poços de Caldas Rua Santa Catarina 717 Centro Fore 3721-9979 Minter.com É máquina veia, velho! Sorria! Você está sendo cuidado E muito bem cuidado Cuidado por profissionais Da Som Odontologia Especializados nas mais diversas áreas Da odontoeconomia Odontoeconomia? É a maneira Som Odontologia De fazer o seu bolso e sorria Saiba mais em somodontologia.com Som Odontologia Saúde para o seu sorriso Música para os seus ouvidos O sol nasce todo dia É tão lindo de se ver O Opossos brilha junto com você Desafio a cada dia Vámos caminhos conquistar Milhares de vidas e vozes unidas Para cantar Para cantar Com Opossos Juntos é assim que a gente faz Todo mouse pede Mac Leste, Oeste, Norte e ProSul Para qualquer direção A ProSul tem a solução ProSul Informática Manutenção especializada Assistência técnica para computadores Notebooks, impressoras e no-breaks Com segurança e alta qualidade Dê mais do que um norte seguro Para todos os seus acessos Dê um Sul Dê confiança ProSul Informática para empresas e residências Correia Neto 604 No Centro de Poços de Caldas 3722-1611 No Centro Estético de Sara Marrique Você encontra tudo de melhor Para sua autoestima e bem-estar Os procedimentos mais modernos E eficientes para estética facial Corporal Terapias de bem-estar Acupuntura Ozonioterapia Depilação a laser Luz pulsada Unhas Cílios Design de sobrancelha E bronzeamento a jato Tudo isso aliado a uma cosmética científica Que garante seus resultados Através da nanotecnologia Venha conhecer esse lugar lindo e tranquilo Para ficar ainda mais feliz E com a sua autoestima lá em cima Conheça pelo www.jussaramarrique.com.br Siga no Instagram Arroba Jussara Marrique Agendamentos pelo 988-34-5896 O futuro do rádio É o que a Mac Rádio faz hoje Loli, moda masculina, feminina E agora também moda infantil Roupas de qualidade com excelente preço Estamos na Rua Lagoas 35 Centro Sigam a Loli nas redes sociais E fique por dentro de nossas novidades E nossas dicas da moda Nosso Instagram para moda adulto Arroba looks da Loli E de moda infantil Arroba Loli moda infantil Nosso Facebook Loli Modas Marcenaria é coisa séria Entregar no prazo com qualidade e precisão É algo raro hoje em dia Nós da Marcenaria Fernando Costa Sabemos o quanto o seu investimento é valioso nesse sentido E é por isso que entregamos e instalamos no prazo combinado Produtos e serviços de qualidade Seja em sua casa, cozinha, escritório, loja, restaurante Onde quer que necessite de um trabalho de marcenaria de alta qualidade Conte com a Fernando Costa Marcenaria Entre em contato direto conosco pelo telefone 988-39-6030 Estamos sempre à disposição Na Mac, você curte todas as novidades Na frente do mundo todo Chegou o Clube de Vantagens da Nossa Santa Casa Isso mesmo Fazendo uma doação de 50 reais Você se associa ao clube E recebe benefícios e vantagens exclusivas Em dezenas de estabelecimentos de Poços de Caldas Você, empresário, pode ser parceiro se associando também Todo mundo ganha A Mac Rádio abraça essa ideia E você? Então, não fique de fora Acesse santacasapc.colabore.org E faça a sua doação Ou entre em contato pelo número 3729-6123 Transmitindo ao redor do mundo Você está na Mac Rádio Brasil Todo mal se pede, Mac Diversão levada a sério Fala comigo Hoje está no mínimo divertido Você não tem noção Apresentar ela primeiro Porque não só pelas damas Mas pela expectativa Que nós dois sempre causamos Pela presença dela Num programa de rádio E nunca dava, né? É, finalmente consegui Ela Posso chamar A esposa do Hernani Fernandes Porque aí eu já Apresento de uma vez Tati Siqueira Tudo bom, Tati? Tudo bom Bom dia Que bom que deu pra você Vir ao programa hoje Finalmente consegui Estava ansioso pra te conhecer Porque esse meu irmão aqui Falou assim Todo programa Tô exagerando Todo programa A gente já fez vários programas, né? Já Já fizemos vários programas E sempre falo Da Tati Da importância que ela tem na tua vida É, o quanto que ela me ajudou E ainda me ajuda, né? É É bom isso, hein? É muito bom É bom isso Tem que cultivar Porque é igual planta Se não cultivar, morre O amor é como planta É, eu sei Se você não agoa Ela morre É Por isso que eu faço questão De apertar ela Todos os dias É? É Aperta ela Pelo menos uma meia hora É bom, né? Matar a vontade mesmo Eu tenho aquela coisa Da síndrome da Felícia Né? Da Felícia Que faz Mata o bichinho Do pink do cérebro Nossa E aí eu preciso apertar ela Senão A dose diária De aperto Mas isso é importante É, muito importante Quando falta É, esse tipo de Vamos considerar como carinho É No relacionamento Ele vai Tal qual a planta Sobre a qual eu falei É, vai Padecendo, né Tati? É Mas é que a gente É muito amigo também Ah, e eu falo isso Pra Fábia Eu tenho falado muito Porque eu tenho descoberto Isso no relacionamento E a importância da amizade Dentro do amor É muito importante A gente é muito sincero Um com o outro Assim, né? A gente que a gente tem A gente fala mesmo, né? Então a gente Cultivou isso E a gente aprende isso Muitas vezes Acho que A maioria do problema Dos casais É que eles não conversam Eles não falam Não expõem nada Aí quer que a outra pessoa Adivinhe aquilo Que você está sentindo Que você está pensando Não vai dar certo, né? Então a gente tem Uma relação muito assim Aberta mesmo De ele ter a liberdade De falar comigo Eu de falar com ele Então, antes de tudo A gente é muito amigo, né? Eu faço questão De falar isso Sempre no programa Até pra que A gente possa prestar Pra alguma coisa No rádio, né? Porque a gente tem visto Tantas separações Mas um absurdo De separações E por motivos Tão banais Quando eu comecei Hernani acompanhou Duas fases da minha vida E eu costumo dizer Que essa é a verdadeira Amizade, né? Amém Vamos esquecer A que passou Serviu como Lição Mas vamos Valorizar O que está acontecendo Agora E quando eu comecei Esse novo relacionamento A primeira coisa Que eu disse A Fábio Foi exatamente isso Não vamos esperar O clima pesar Vamos sentar E vamos conversar Eu acho que a saída Eu acho que a saída pra tudo Tá no diálogo Tô certeza Porque a gente também Teve muitos problemas Mas a gente conseguiu Resolver tudo Conversando É, e aí você já começa a conhecer Como que é outra pessoa E aí você não vai mais entrar Naquela situação Já sabe como é Já sabe os limites Já sabe como que a pessoa Sente Como ela pensa Como é a atitude dela Ao invés de você cobrar Vai lá e faz Eu acho melhor Entendeu? Alguma coisa assim Que não seja tão Ai, vamos ver Ai, vamos ver Às vezes o pessoal briga Ah, mas você deixou a louça E eu Cara, vai lá e lava a louça Entendeu? Então, às vezes Em vez de tretar Às vezes a gente quer arrumar motivo Pra tretar Mas isso é uma coisa inconsciente Ninguém gosta de tretar Ah, tem gente que vai alimentando Que tem gente que vive de treta, filho E um dos momentos Que ajuda a não tretar É o silêncio Nesses momentos O silêncio também vale ouro É Esperar pra falar Numa outra oportunidade É, com certeza Deixa porque não é a hora É E há maneiras de falar também, né Eu sempre falo assim Olha Fala bem Vem com o inglês É polite É educadamente Então tem como você falar Educadamente com a pessoa No amor E a pessoa tá aberta Pra te ouvir, né Mas muitas vezes A gente não chega No amor A gente fala Ah, mas por que você deixa isso aqui? Não, mas não sei o que Entendeu? Já vai cobrando o negócio Então já vai virando É ação e reação A pessoa já vai reagindo Aquelas atitudes A gente aprende muito com relacionamentos que inclusive não deram certo Aí esses novos relacionamentos passam a dar certo justamente pela experiência que você Vivenciou e pelos erros que você cometeu Porque não é só um dos lados que erram Os dois lados são cúmplices nas suas falhas também E a educação sobre a qual você tá falando, Tati É muito importante também Agora você tem que aprender a se acostumar a tratar bem Porque tem essa parada infeliz também Que é acostumar a tratar o outro mal Às vezes você nem quer Você nem faz de coração Mas quando vê você tá tratando porque você acostumou a ser assim É verdade É um vício Desde que não consegue demonstrar o amor de forma natural Ele pega tipo assim, né Fala com o outro assim Ah, vem cá seu praga, me dá um abraço A pessoa tem que falar o praga Porque ela tem um certo Não consegue falar Não, eu realmente gosto de você Me dá um abraço Ela tem que jogar o praga antes Pra ela não dar o braço a torcer De que ela sente aquele amor pela pessoa Que é outra grande bobagem, né É, entendeu Então Ah, tem que ser verdadeiro Eu acho essa vida aqui Tem que ser verdadeiro É, é isso aí Parar de rolar Não perder a oportunidade de ser feliz É Com certeza Mas enfim Nós tomamos muito tchuk-tchuk nesse começo Tchuk-tchuk-tchuk Muito love-love Nós tomamos muito fofo nesse programa Ah, meu Deus Agora, fofa mesmo São as histórias que vocês vão contar, hein Ah, histórias Agora, antes do Pedrinho chegar O Pedrinho da K2 está vindo pra cá também É, eu confundi as coisas Na verdade, o Pedrinho tem uma função no Sesc É E essa função possibilitou a ele promover esse projeto Que é de levar histórias para as crianças nos seis É No caso, na verdade São centros de educação infantis Isso No caso, não são histórias É uma história só que a gente conta Que é da Alice Contou, aliás, né Que parou o projeto É, parou No caso, foram 20 apresentações que a gente fez Todas elas Cada apresentação dura em torno de 30, 35 minutos E a gente tem, né A gente vai todo vestido A caráter? Vai, assim A gente leva um baú A gente leva um baú Tem uns acessórios, né É, e arranca o cogumelo de lá Cada personagem que vai entrando Tipo, o chapeleiro Arranca o chapéu É Eu sabia que tinha alguma coisa Além do lúdico O cogumelo O cogumelo O cogumelo Porque umas histórias Que não tem cabimento O cara tem que ter feito O uso de barbitúricos psicotrópicos Com certeza O cogumelo Não, você pega, tipo assim A história da... Da Alice Da Alice É a coisa mais louca do mundo O cara deve ter tomado Ela vai lá Faz a corrida Tomou ácido Pra criar aquela história Com certeza Ela vai lá Faz a corrida Lá com os animais Ela ganha um presente Que presente Ganha um dedal Ah? Que eu falo pra ela Pra que serve o dedal? Um papo no dedo Nossa Pra você costurar E não furar o dedo Mas acontece que o Lewis Carroll Ele era um matemático Ele era um matemático E ele parece que ele tinha Uma síndrome Meio esquisita Eu não sei dizer agora Bem esquisita E aí ele começou a escrever Pra poder liberar isso Tudo que estava na cabeça dele Ele era muito inteligente Então a Alice Ela tem essa coisa do sonho Porque o sonho A gente começa a sonhar numa coisa De repente a gente está sonhando outra Uma coisa meio nada a ver Então ele retrata esse lado do sonho Na história Que traz o inconsciente da Alice Ali o tempo todo É mesmo É um sonho É muito interessante A gente estava conversando fora do ar Exatamente sobre o significado Dessas histórias infantis Que acabam passando batido Pela nossa vida É, que é o inconsciente Eu nunca tinha parado pra pensar isso Tanto que a Alice ali Ela vai pro país das maravilhas Ela encontra o coelho Todo mundo ali E na verdade Aquilo ali faz parte dele Coelho, gato É gato Mas faz parte da realidade Eu tenho as cartas de baralho As cartas de baralho Rainha Fala Pedroca É, é Acaba de entrar aos estúdios da Mac Radio Pedrinho Lombriga da K2 E aí irmão Só que hoje ele vem como Pedrinho do Sesc Pra contar um pouco mais Um pouco mais a respeito desse projeto Que infelizmente eu peguei o bonde andando Sentei na janelinha E quis pagar meia ainda Só que a gente vai ter que passar Eu pego esse fone A Tati passa o dela E eu Isso, tá tudo no ar Não tem problema não Não tem problema não Fica à vontade Tá tudo certo Tamo em casa Fala Pedrinho Ah tem que abrir né Senão não funciona Eu tô começando no negócio Na firma agora Alô, alô, alô E aí galera Sempre bom quando você vem aqui Você sabe disso né Eu tô dizendo que eu peguei o bonde andando Porque eu fiquei sabendo do projeto Depois que ele acabou Então a gente veio aqui pra contar O que aconteceu Sim, exatamente O que é bom também né Porque o objetivo principal Desse projeto do Sesc Contação de Histórias É justamente chegar ao público infantil Infanto-juvenil né Pra fazer esse trabalho de estímulo Ao livro e à leitura Então através da imaginação Das histórias Estimular as crianças a terem mais contato Com o livro e com a leitura Além do Da importante Necessidade de valorização Da tradição oral também Né E do hábito de ler né Sim, claro Então Você tá perdendo isso Eu acho que Eu tô perdendo Não sei É porque eu também tô meio por fora Mas no meu tempo No meu tempo a gente tinha aquela coleção vagalume Ah, era ótima né Coleção vagalume Várias coisas Não vamos ao termo obrigado porque é muito pesado Mas você tinha que ler um livro a cada quinzena E depois você fazia a descrição daquilo que você leu Era um incentivo bacana Mas eu fiz um trabalho que na faculdade Que eu tô fazendo faculdade de letras E é justamente isso A criança ela toma gosto pela leitura Ouvindo a história E pela afetividade daquela história né Então você não vai obrigar a criança Ah, você tem que ler isso aqui Ela não vai ler Ela vai ler porque ela é obrigada Mas quando você cria um laço de afetivo com ela Contando aquela história Por exemplo, a gente vai lá e conta aquela história Ela tem um envolvimento afetivo né E aquilo incentiva ela Tanto que uma das crianças falou assim Ah, mas onde é que eu compro outro livro Que é a continuação né Então a gente vê que tem uma resposta Ela ficou curiosa pra saber o que vai acontecer depois Então você precisa Como é que é? Vocês contam a história Vocês só contam a história Ou vocês falam sobre ela também? Não, a gente só conta mesmo Não tem Mas as crianças O bate-papo pra despertar essa minha preocupação Que aflorou agora Pedrinho A respeito de que as histórias infantis Pelas quais nós passamos A gente não sabe a real O real significado delas É muito superficial A gente tá falando da Alice no País das Maravilhas A primeira impressão que eu tinha É que o cara tomava ácido pra escrever a história Porque é um negócio muito louco né Agora mais não Ainda tem cogumelo na história A Tati falou o seguinte Que é um sonho O negócio é um sonho Se você não para pra um papo como esse A história ia continuar passando batido E a gente não ia perceber esse real significado dela É, o... Há uma... Uma discussão Com relação à mediação Nas artes né Porque de fato Quando a pessoa Ela tem contato com qualquer Com qualquer expressão artística Cada pessoa vai interpretar de um jeito né E quando existe um mediador Fazendo esse auxílio na interpretação Ele pode ser tanto positivo quanto negativo Porque as vezes a mediação Ela tira da pessoa Aquele... O que ela vai imaginar O que ela vai criar sozinha né No caso da contação de história A gente busca Primeiro levar uma experiência Que vai pouco pra... Pra... Pra esse público infantil Hoje em dia Beleza Existe a contação de história no YouTube Né Contadores de histórias que fazem pelo YouTube e tal Mas... É... O contato Né Com... A experiência de talento É, essa experiência Então até os pais Geralmente pegam os livros Contam pras crianças Mas a gente... Até a gente discutiu bastante isso Que a... A contação de história Ela é uma linguagem Né É uma linguagem A partir da qual O contador Ele vai É... Ajudando A... O espectador A criar a própria imagem Na cabeça Então ali você tem Sei lá 150 crianças Mas cada uma Tá imaginando Tem uma interpretação De uma forma diferente Agora ele Eu não sei Ele induz Ele pode induzir? Depende Quando existe Por exemplo Quando você vai numa exposição De arte e tal Muitas vezes Existe um mediador Ou uma mediadora ali Que ela quer que você Enxergue o sentido Que o artista Quis passar No nosso caso Nós somos Provocadores ali Né Esse projeto Tanto o que a gente fez Pelo Sesc Que foi essas 20 sessões Essas 20 escolas Percorridas Mais o que A... Né Eu acompanho o trabalho Do Hernani Da Tati Que eles estão fazendo Então a gente se coloca Ali na escola Como um provocador Porque a gente não tá ali Todo dia Então a gente vai justamente Pra quebrar Essa... Essa rotina Da criança Tanto a criança Quanto os professores Percebem que é possível Aprender de um outro jeito Seria muito legal Se os professores Aproveitassem a história E trabalhassem ela Em sala de aula Né Ou sei lá Levando mesmo Ai vamos fazer um coelho Ou fazendo uma experiência Do teatro Ou interpretando a história O que vocês aprenderam A professora Dá esse feedback também Porque a gente não tem tempo Seria muito bom Se a gente tivesse tempo Sentar Dar um feedback De trazer essa interpretação O que que você De ouvir as crianças Né Mas a gente não tem esse tempo Mas a professor Pode continuar Não é uma coisa Que vai, foi, acabou Eles podem aproveitar isso Na história mesmo Do Pinóquio Tem a raposa E a gente sempre Frisava assim No final A raposa É do mal Cuidado com as raposas Que aparecem na vida Muitas raposas Podem aparecer Então Não escutem elas Escutem seus professores Seus pais E também O que que vocês aprenderam Com isso Que não é bom Você mentir Né É Por que? Porque cresce o nariz Eles falavam Entendeu? E tinha coisa do grilo falante Também O que que é o grilo falante? Tem muita gente Que fala assim Não faz isso Não é certo Mas você não tá nem aí O Pinóquio Ele vai ter a experiência dele E através da experiência dele Ele vê assim É realmente o que o grilo Me falou Tem razão Mas o grilo É só aquela vozinha Que fica ali Ai eu sei que tá errado Mas ai Enfim Vou fazer Aí pela experiência De ter se dado mal Ele falou assim Ele tinha razão Aí a consciência Que tava fora Vem pra dentro Então o grilo falante Ele internaliza no Pinóquio Como na vida E no final Ele só se transforma em um ser humano Na hora que ele fala a verdade Na hora que ele fala a verdade Quando ele é verdadeiro com ele mesmo Ou seja Mesmo que você não faça esse trabalho posterior A história ela foi contada Ela vai ficar ali Agora Realmente a gente vê que As escolas que a gente percorre Eles falam assim Nossa Se puder vir todo dia Venham Então você vê que É realmente Uma forma de Um método de educação Também fora da caixa Tem um intervalo Tá passando rápido demais É porque o assunto tá bom Intervalo comercial rápido A gente volta Hoje estamos contando histórias Aqui Agora esse cara Que pode induzir A responsabilidade É muito grande Imagina se ele quiser Sim, por isso tem que ser um profissional É Imagina se ele quiser contar a história Do jeito que ele imagina Que a história deva ser contada Aí ele pega e fala assim Na verdade Alice nada mais era Do que uma Cristiane F É É, mas na verdade No Brasil A gente tem Uma versão da história Até hoje, né A gente tá acreditando Só em uma É A partir do momento É que pintar um ou outro Pra sujar a história Gepeto Gepeto Não sujar Mas trazer novas Novas abordagens Novas perspectivas Era um velho vagabundo Que não fazia nada E resolveu um dia Construir um boneco de pau Esse boneco de pau Virou gente Uma história muito louca, né Cara Vamos tervalo comercial rápido A gente volta já A live continua rolando Tá todo mundo lá participando É facebook.com Barra Mac Radio Fala comigo Fala comigo Enjoy this radio show Mac Radio Mac Radio O Jornal da Cidade Agora circula em formato digital De terça a sexta Impresso também Nos sinais de semana Compre a edição do dia Pela banca virtual Em nosso site www.jornaldacidade1.com.br Faça uma assinatura digital Trimestral do Jornal da Cidade Por 30 reais E ganhe dois ingressos Para o cinema Assine já Três sete dois dois vinte e cinco Sessenta E trinta e cinco Nove nove um sete três Quatro dois dois quatro A educação à distância Da Uninter É nota máxima Na avaliação do MEC E marca Mais lembrada No segmento São cinco alunos Com a maior nota No Enar Primeiro lugar Em um grande prêmio De inovação Melhor jornalismo experimental Da região sul Aprovações em concursos E excelentes colocações No mercado Essas vitórias Mostram que a qualidade Uninter Tem a ver com você Vence a mudança Uninter Poços de Caldas Rua Santa Catarina Setecentos e dezessete Centro Fone Três sete dois um Noventa e nove setenta e nove Uninter Poços de Caldas É mais MEC MEC Rádio Sorria Você está sendo cuidado E muito bem cuidado Cuidado por profissionais Da som odontologia Especializados Nas mais diversas áreas Da odontoeconomia Odontoeconomia É a maneira Somodontologia De fazer o seu bolso Sorrir Saiba mais Em somodontologia.com Somodontologia Saúde para o seu sorriso Música para os seus ouvidos Gostaria de encontrar A solução energética Mais eficaz Para as suas necessidades atuais Economizando em até Noventa e cinco por cento O valor gasto Com a conta de energia Do seu negócio Empresa Ou residência Neogera Soluções energéticas Oferece um sistema de energia Ideal para as suas necessidades Atuais e futuras Considerando as tendências globais De consumo consciente E sistemas de energia renovável Com fornecedores exclusivos E diferenciados Suporte completo Do projeto A instalação E compromisso Com o resultado acordado Entre em contato Neogera O futuro do rádio É o que a Mac Rádio faz hoje Atenção Atenção Comunicado urgente Atenção motoristas de ônibus e caminhão Com apenas vinte e cinco anos de serviço Eu disse Vinte e cinco anos de serviço Você motorista Já pode se aposentar no INSS Ligue para Operadora trinta e cinco Nove nove sete sete nove Trinta e quatro noventa e oito Repito Operadora trinta e cinco Nove nove sete sete nove Trinta e quatro noventa e oito Leste Oeste Norte E ProSul Para qualquer direção A ProSul tem a solução ProSul Informática Manutenção especializada Assistência técnica para computadores Notebooks, impressoras e no-breaks Com segurança e alta qualidade Dê mais do que um norte seguro Para todos os seus acessos Dê um Sul Dê confiança ProSul Informática para empresas e residências Corrêa Neto Seiscentos e quatro No centro de Poços de Caldas Três sete dois dois Dezesseis onze Transbordando energia Rádio É mag Loli Moda masculina, feminina E agora também Moda infantil Roupas de qualidade Com excelente preço Estamos na Rua Lagoas Trinta e cinco centro Sigam a Loli Nas redes sociais E fique por dentro De nossas novidades E nossas dicas da moda Nosso Instagram Para moda adulto Arroba Lux Da Loli E de moda infantil Arroba Loli Moda infantil Nosso Facebook Loli Modas Para um planeta Inteiro de audiência Mac Rádio Todo mouse Pé de Mac Informação com muito humor Fala comigo Fala comigo Fala comigo Eu dou uma assoprada No seu umbigo De volta pela Mac Rádio Lembrando que as matrículas Para o ano letivo O meu negócio Está bem melhor Agora no Cepoque Antiene Excelente colégio Só temos elogios Meus filhos amam E são tratados Com muito amor Desde os professores Diretores E principalmente Pelo tio Luiz É verdade Meu amigo tio Luiz Que eles amam Que eles amam De paixão E por aí vai Entra lá na página Do Cepoque No Facebook Facebook.com Barra Cepoque Para você ver Que não há exagero nenhum Se você acha que há É só você ir até o Cepoque Para você ver Que não há Matrículas então Abertas Para o ano letivo De 2020 Nossa Deus do céu O negócio está pitando aqui Mas não tem problema não Deus é mais Amém O Ernex Vamos fazer Só para isso Para as pessoas Entenderem mesmo Como é que funciona Na prática Esse projeto Vamos fazer a aberturinha Aquilo que a gente A gente não Que vocês estavam ensaiando Fora do ar Pode ser? Pode ser Vamos lá então Alice no País Aí eu confundo Alice no País Dos Maravilhas Das Maravilhas Com Mágico de Oz Não é mais ou menos Mas eu confundo também O Harry Potter Com Senhor dos Anéis Eu não sei Qualquer um Qualquer outro É tudo igual É tudo a mesma coisa Igual mas é diferente Vamos lá então Vamos lá Manda bala Que dia mais tedioso É verdade Um dia tedioso E você sabe O que é um dia tedioso É Mas lógico que eu sei Que é um dia tedioso Então fala aí O que é um dia tedioso É Ai tedioso Tedioso É o cachorro lá Do Zé Lá não é ele Ah você nem sabe O que é um dia tedioso Eu vou explicar Um dia tedioso É assim Quando você tem um monte De livro sem figura Para ler Aí vai te dando Uma preguiça Ai vai matar o velho do coração Eu tive uma ideia Que ideia? Você gosta de história? Eu gosto de história Minha avó contava histórias Do Juscelino Do Kubitschek Lá do Vargas Era muito legal Ai não Mas essa história É muito tediosa Ó eu tenho uma história Ó eu tenho uma história Muito mais legal De uma menina Que vivia no País Das Maravilhas Você quer ouvir a minha história? Eu quero ouvir sua história Então tem que ficar bem quietinho Muita é Agora é a hora da história Vamos juntos viajar Pra isso eu vou ficar quietinho e escutar Porque a história já vai começar Pra isso eu vou ficar quietinho e escutar Shhh Porque a história já vai começar Era uma vez uma menina linda Assim como eu Assim como essas meninas lindas Que estão nos ouvindo E o nome dela era Alice Ah Alice? Que nome bonito Alice Ela tava sim com a sua irmã No lindo jardim Mas ela sentia um monte de livro Sem figura pra ler Foi dando uma preguiça Até que de repente Ela viu um coelho branco De olhos rosa Passando na frente dela Não teria nada demais De você ver um coelho branco De olhos rosa Passando na sua frente É verdade Mas esse coelho Tirou um relógio do bolso E dizia Vou me atrasar Vou me atrasar Vou me atrasar Você já viu um coelho branco De olhos rosa? Eu já vi um coelho branco De olhos rosa Mas um coelho Com um relógio no bolso Nunca, nunca vi Ah, então Alice ficou muito curiosa Pra saber Onde é que esse coelho Estava indo E ela correu atrás dele Até que ele pulou Numa toca Ela muito curiosa Também pulou na toca Mas ela foi A toca era um poço muito profundo, tão profundo que ela já estava pensando que estava chegando do outro lado do mundo Até que ela aterrissou num monte de gravetos e de um salto recomeçou a correr atrás do coelho Alice despecou em um poço muito profundo, chegou até pensar que era o outro lado do mundo Alice aterrissou em um monte de gravetos e de um salto recomeçou a correr atrás do coelho A correr atrás do coelho, a correr atrás do coelho Tá, sensacional, sensacional Muito bom! Esse projeto volta, Pedrinho? Cara, o Contação de História a gente realiza aqui na unidade do Sesc Imposto de Caldas, se não me engano, desde 2013 ou 2014 E a nossa busca é sempre pela diversidade dos grupos também, né? Então a ideia de trazer grupos de fora e grupos da cidade também para ver esse intercâmbio, né? Então vamos aguardar aí para 2020, né? Essa história da Alice foram 20 edições? 20 sessões, exatamente 20 sessões Nós tivemos uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação Para identificar quais eram as escolas que teriam mais a ver com... Primeiro, que precisam de projetos, né? E que teriam a ver com a perspectiva ou com a proposta do Contação de História E nós fizemos, basicamente, centros de educação infantil, né? Que são as creches, né? Os centros de educação infantil São 20 ou tem mais de 20? Foram, na verdade, foram 19 escolas Contando o Municipal, o José Gregório e o Lions Eram as escolas de ensino fundamental E as demais eram centros de educação infantil na cidade toda Então a gente tinha dia que amanhecia no Jardim Pedro Aí lá no Santana Aí lá no São Sebastião No Bortolã É, Tati, é uma parada que cativa mesmo a criança Vocês sentiram nos olhos de todas elas que elas estavam curtindo Ou tem aquele tanguinha frouxa que não tá gostando? Não, tanto que assim, no final Posso dar spoiler, né? No final a gente tem a rainha, assim, né? A rainha de copas E ela meio que aterroriza as crianças, né? Ela toca a terror grandão Eu vou no público, assim, eu vou no público mesmo ameaçando eles, assim Ela cortava-lhe a cabeça, né? Então aquilo para as crianças, elas pensam que assim Ah, a historinha vai ficar só bonitinha, fofinha Mas no final ela aterroriza, né? E aí elas, assim, elas estavam enfrentando já a rainha Tem uns menininhos que faziam assim Vem, vem, vem E aí no final elas vêm, assim Teve um dia que eu tava, assim, pegou desprevenida Eu sentei No que eu sentei Veio 10 mil crianças para cima de mim E eu caí do banquinho Porque elas vieram todos para cima Então, assim, elas vieram abraçar, né? Vieram abraçar Vieram comemorar Não veio me bater, né? Porque depois Eu falo que a rainha foi embora Ficou só eu E aí elas vêm abraçar a gente, assim Teve uma menininha no municipal Que ela veio, assim, abraçou a gente Foi, assim, eu não quero ir embora Eu quero ficar aqui Então a gente vê essa receptividade das crianças Então isso pra gente é fantástico O Sesc não tem mais educação infantil? Tem Tem ainda Você sabe, eu gosto muito do Sesc Acho que o Sesc é referência Eu estudei no Sesc Na época, justamente, educação infantil Tipo maternal, não sei como é que se chama hoje Muito tempo atrás Quando ele era na Minas Gerais com a Pernambuco Sim É onde tem aquele café lá agora Ali era o Sesc, antigamente Sim, sim Agora tá num prédio bacana O único problema que eu vejo no Sesc É um problema só A escadaria É, vamos É muito longe O que eu acho que é interessante, assim É a gente pensar Que o Sesc, ele é uma instituição Que já tem mais de 70 anos, né? Então muitos desafios que a gente tem hoje São de algumas coisas que talvez não Não tivessem sido pensadas no momento quando É, mas também ele fica no morro, né? Como é que faz isso? É, então É, mas por exemplo A parte de educação infantil, né? Que você comentou hoje A gente tem lá em nossa unidade É que nós temos uma unidade do PHE Que é o Projeto Habilidades e Estudo Ele atende crianças de 6 a 12 anos É, com atividades diversas Tanto de suporte pedagógico, né? Acompanhamento pedagógico Então é como se fosse As crianças levam os trabalhos da escola Para fazerem lá Com acompanhamento dos instrutores Tem atividades teatrais De dança De esporte A galera faz atividades aquáticas A musicalização O canto coral Então é muito completo, assim Além disso, a gente tem cursos A minha área lá, que é a cultura, né? A gente tem cursos para crianças A partir de 3 anos O balé a partir de 3 anos O desenho e pintura para criança A partir de 5 E é só para filhos de funcionários do comércio? Não, o Sesc atende a toda comunidade E o público prioritário do Sesc É o trabalhador do comércio de bens Serviços e turismo Então não é só quem trabalha em loja Quem também trabalha em empresa prestadora de serviços Quem trabalha em hotel, na rede Agências de turismo e tal Todos são beneficiários Ou seja, tem direito A esse benefício, né? Então a gente Atende a toda comunidade A toda comunidade Muito bacana Bom, tem mais um intervalo comercial para pagar A gente vai até ele e voltamos já A live continua rolando Eu quero só mandar um abraço para meu amigo Beto Firmino O Zé Roberto Firmino Jr. Que está nos ouvindo também lá em Caconde A nossa queridíssima Caconde Facebook.com.br Mac Rádio É a live que continua no ar Fala comigo Fala comigo Transmitindo do lugar mais alto do pódio Mac Rádio Dono do Autoposto RR autorizou Uma semana de promoção em todos os serviços e produtos Com 10% de desconto Para quem fizer o pagamento nos cartões de débito e crédito Com o aplicativo Biblu Isso mesmo 10% de desconto inclusive nos preços dos combustíveis 4.31 no litro da gasolina comum 4.47 na gasolina Shell V-Power 2.69 no etanol 3.42 no diesel comum 3.48 no diesel S10 Autoposto RR Avenida Alcool A6600 Zona Sul de Poços de Caldas Aceitamos os principais cartões de crédito e débito Sorria Você está sendo cuidado E muito bem cuidado Cuidado por profissionais da somodontologia Especializados nas mais diversas áreas da odontoeconomia Odontoeconomia É a maneira somodontologia de fazer o seu bolso sorrir Saiba mais em somodontologia.com Somodontologia Saúde para o seu sorriso Música para os seus ouvidos Uma banana para o tédio Você está na Mac Rádio Está em débito com a Prefeitura? Então aproveita Porque contribuinte em dia Poços premia Isso mesmo Regularize seus débitos com a Prefeitura E concorra a 10 grandes prêmios A Prefeitura vai sortear Carro, moto, notebook, TVs, smartphones e muito mais Anda! Vai correndo regularizar os seus débitos Você pode voltar de carro zero E olha Os recursos arrecadados Se transformam em benefícios para toda a população O sol nasce todo dia É tão lindo de se ver O Poços brilha junto com você Um desafio a cada dia Vá buscar e nos conquistar Milhares de vidas e vozes unidas Pra cantar Pra cantar Com o Poços Juntos é assim que a gente faz A combinação perfeita A combinação perfeita Mac Rádio de Músicas Leste, Oeste, Norte e ProSul Para qualquer direção A ProSul tem a solução ProSul Informática Manutenção especializada Assistência técnica para computadores Notebooks Impressoras e NoBreaks Com segurança e alta qualidade Dê mais do que um Norte seguro Para todos os seus acessos Dê um Sul Dê confiança ProSul Informática para empresas e residências Correia Neto Seiscentos e quatro No Centro de Poços de Caldas Três sete dois dois dezesseis onze Isabela Mendes Nutricionista Especialista em nutrição esportiva Emagrecimento Gestantes e crianças Atendimento individualizado Se você busca melhorar a sua saúde E qualidade de vida Entre em contato pelo telefone Trinta e cinco nove nove oito Meia meia vinte e oito quarenta e dois Instagram Arroba Isabela Mendes Nutri Facebook Isabela Mendes Nutri Rua Ponta Forã Número dezoito Jardim dos Estados Tudo que é bom está aqui Liga na Mac Ai ai meu Ô louco O que foi? Minha bateria rapaz Está fervendo aqui O que está acontecendo aí? Se sua bateria está descarregando O celular esquentando Traseira do celular inchada Você não vai correr um risco Com a sua bateria, né? Smart Cell Assistência técnica em celulares e informática Acessórios em geral Loja credenciada TIM Planos e prestação de serviços WhatsApp trinta e cinco nove oito oito nove dois Noventa e quatro cinquenta e quatro Avenida Francisco Salles Seiscentos e noventa E a Smart Cell tem baterias para todos os modelos Aqui na Mac Rádio A informação tem prioridade On News O jornalismo da Mac Edições diárias às dez da manhã Com uma hora de duração E boletins de hora em hora com Marcelo Ricciardi On News Você ligado na notícia Aqui na Mac Sua rádio e TV web Enjoy this radio show Mac Rádio Chegou o clube de vantagens Da nossa Santa Casa Isso mesmo Fazendo uma doação de cinquenta reais Você se associa ao clube E recebe benefícios e vantagens exclusivas Em dezenas de estabelecimentos De poços de caudas Você empresário pode ser parceiro Se associando também Todo mundo ganha A Mac Rádio abraça essa ideia E você Então não fique de fora Acesse Santacasapc.colabore.org E faça a sua doação Ou entre em contato pelo número 3729-6123 Tá na Mac? Tá em casa! Todo mouse em pé de Mac Diversão levada a sério Fala Comigo Hoje só entre amigos Aqui nesse Fala Comigo Pedrinho da K2 Você se incomoda De ter virado referência? Você gosta de chamar pessoa E dar uma referência Pedrinho da K2 Pedrinho do Sesc Pedrinho da cultura Pedrinho Lombriga Não, cara Porque nós tá em tudo, né? É nós Pedrinho tá aqui E a Tati Siqueira Esposa do Hernando Fernandes Que também tá aqui Uma coisa que eu queria Perguntar a vocês Antes da gente falar Sobre o Abaixo Assinado Você é músico Desde que eu te conheço Se ligava na rádio Atenas lá em Alfenas Pra cantar de galo Literalmente É verdade Você sabe dessa história? Quem não, né? É? Você sabe, Tati? Você já viu? Ligava na rádio Pra cantar de galo Pra cantar de galo, né? Coca-Cola Mata a minha saudade Tem que bater a água Mata mesmo Ela tem que bater a água E lá Você não tem Pelo menos na época No programa Hora do Rango Você não tinha critério Pra eleger um ouvinte Que você vai botar no ar Tem um negócio Que chama chave híbrida Que é o equipamento Que você coloca Na hora que você liberava A chamada Tocou o telefone E você já mete no ar E o cara Entrava pra cantar de galo É isso aí Literalmente Então eu conheço Então eu conheço você Há muito tempo Sempre como músico Mas na vida de vocês dois A contação de histórias Já era presente Ou foi uma surpresa Um desafio Acho que foi mais um desafio, né? Na verdade, gente Assim É muito difícil Você tá num grupo De teatro Com muita gente Por exemplo, né? Eu tava num coletivo Que era o Esquina Então tinha muita gente E assim Os horários As prioridades As coisas Eram muito difíceis De se combinar Então eu falei assim Bom, eu sou atriz O Hernando é músico Vamos unir as duas coisas, né? E aí O que que eu poderia unir? Isso é a contação de histórias Porque eu poderia fazer sozinho E ele Tanto que no começo Ele só me acompanhava Ele quase não falava nada Agora já no Alice Ele interage pra caramba, né? É Então foi meio que uma coisa assim Queremos fazer um trabalho juntos Não queremos parar E aí a gente Se juntou pra fazer E a contação de histórias Veio pra Combinar tudo isso Pra unir isso, né? Tanto que assim Eu não sou contadora de histórias, né? Eu sou atriz Então eu levo meu trabalho de atriz Pra contação de histórias, né? Tanto que tem muitos contadores aí Que vivem disso, né? Mas sem demérito nenhum A quem não é atriz ou ator Mas parece que fica melhor Quando é atriz, né? Por exemplo A interpretação Da contação de história Fica Facilita A minha atenção Vocês prenderam a minha atenção Por exemplo Dublagem Você não pode ser dublador Se você não for ator Você tem que ter o curso De ator e atriz Pra ser justamente Pra valorizar a interpretação Como é o caso Da contação de história E assim O que é diferente Da nossa contação Que o Pedrinho Ele já acompanha realmente Porque é contador de história Mas geralmente O contador de história Ele não usa muito elementos, né? Por causa da Tati Trabalhar com teatro A gente tem muito elementos Então tem A gente tem O Pinóquio A gente tem uns bonecos Tem essa coisa Tem o baú Tem o chapéu Tem o cogumelo Tem o ovinho Tem a garrafinha Tem o cupcake Então Isso leva Por causa do teatro Tanto que quando vem A rainha de copas Eu encarno É uma rainha de copas Mas imagina Que sem graça Que não seria Se não fosse assim Mas é que tem uns Tem muita mãe Que nem conta Daquela mulher Da garrafinha Mó da hora São maneiras É só linguagem O que eu acho O mais O mais encantador Da contação de história É justamente isso Porque cada pessoa Quando vai contar Uma história Conta do seu jeito E a pessoa Ela começa a desenvolver Aquilo que ela tem De mais De potencialidade De potencial Então por exemplo A gente Como a gente Além do trabalho De contação de história Esse projeto Do Sesc O Flipocinhos Que acontece É o espaço Sesc Flipocinhos Acontece Desde antes De eu entrar no Sesc Eu entrei em 2012 Em 2013 Eu já assumi A programação E assim Já Pelo menos Uns 30 40 grupos Diferentes De contação de história Já passaram Por essa Por essa atividade E a gente vê Que cada um Cria a sua maneira A forma de interagir Com as crianças Tem cara Que Pessoa que não usa Nenhum recurso Mas a forma dela Falar Porque é a questão Da imaginação Às vezes Às vezes não tem nem curso O ator Já vem Empírica Às vezes Do pai Também Já vem Daquela coisa Então tem Essas pessoas Igual A nossa Galera Que a gente Vai atrás De pesquisar E estudar Como esse processo Se dá E tem gente Que na própria Família A família Já tem Essa tradição De uma A tradição Oral Mesmo De histórias Que passam De pai Para filho Então Esse universo Ele é muito rico Só que ele é pouco Valorizado Eu falei A respeito De curso Eu acho Muito dúbia Essa história De curso Porque tem pessoas Que eu conheço Que contam histórias Que parecem Que são Justamente por causa Disso que a gente Falou Tem o ator Dentro dela Tem a arte Correndo Nas veias E nunca Passou perto De um curso Essa ideia De narração Ela é Milenar Você narrar Você Contar Coisas importantes Porque a gente Usa isso muito Dentro de uma Questão Da educação E do lazer Talvez Mas existem Muitas Os povos Indígenas Por exemplo As culturas Indígenas Do mundo inteiro No Brasil Muitas A tradição Deles é passada Por meio De histórias Ao longo De quantos Mil anos A religião Também se passa Muito Eu tenho estudado Muito o judaísmo Tanto que você tem A tradição oral E tem a tradição Escrita A tradição oral Meu Deus É um negócio É um mundo A ser descoberto Que as pessoas Nem imaginam Então a tradição oral Ela passa a história De pai para filho Aí eu acho que Cabe a gente Que está nesses lugares De destaque Às vezes Ou com o microfone Na mão Questionar Por que é sempre A coisa acadêmica Que valida Se aquilo Tem valor artístico Valor cultural Ou não Então é Nesse Nesse baú Nesse caldeirão Que pode se misturar Tudo E tem muito potencial Vocês dois Vocês dois são um casal De cristãos Que eu sei Eu posso considerar A bíblia Como não uma história Mas uma história Verdadeira Uma contação De histórias Também Ela é Na verdade Ela é Um livro literário A bíblia Ela é Uma literatura Por que? Através dessa literatura Se ensinava As pessoas Mesmo porque Naquela época Não se tinha livro O livro era muito caro Você tinha Era um pedaço de couro Que você escrevia Tinha um escriba Tanto que as letrinhas Hebraicas Elas eram bem pertinhos Uma da outra Assim super difícil De ler Então o que se valorizava Era a tradição oral Tanto que o povo de Israel Se perdia Por que? Porque ele não tinha Onde buscar Mas eu não sei Se isso é certo Se isso é errado Porque era a função Do sacerdote Ensinar isso Porque o sacerdote Tinha conhecimento Ele tinha O Não papiro Não sei o que As escrituras As escrituras ali E muitas vezes O sacerdote falhava nisso Então a população Se desviava Mas eles não tinham conhecimento Não tinha como Passar isso Era muito caro Um pedaço de couro Para ficar escrevendo Então Nós fizemos um programa Que há pouco tempo atrás Você está falando Eu estou me recordando A respeito disso aí Do preço das coisas Naquela época É A gente não valoriza Hoje tem um livro No celular Se é pão Você pode ler Né Quem contou Não sei se valorizando O lado dele Acho que não Mas foi muito interessante Foi o Adriano Da cervejaria Gorilas Sim Contando que na verdade Cristo não transformou Água em vinho Transformou água em cerveja Ai ó Que delícia Vocês vão entender Porque O vinho Como é que ele contou O vinho era muito caro Era só para os ricos Naquela época lá E a cerveja Já era popular Naquela época Então para não falar Que ele transformou em cerveja Falaram que ele transformou em vinho Mas isso não tem problema A cara que o Hernani Está fazendo para mim A cara que é tipo assim Você não tem noção Do que você está falando Mas foi Acho que talvez Foi um golpe de marketing Da cervejaria Gorilas Também Deixa eu Bom marketing Mudando de assunto Um pouquinho Continuando mais ou menos Você sabe que o Bolsonaro O nosso presidente da república É um Assíduo Apoiador do SESC É você que está falando O cara que valoriza Esse tipo de iniciativa O SESC Ele é O Serviço Social do Comércio Ele está O SESC e o SENAC Eles estão Dentro de uma Confederação Nacional do Comércio De uma Federação Nacional do Comércio O SESC Então ele é Instituído por lei Ele foi instituído Por lei Se não me engano Na década de 40 E o que Qual que era a ideia Quando surgiu o SESC O governo O poder público Não conseguia Ter uma grande Capilaridade no país E Como a rede de comércio Já era muito Estabelecida Houve Então Uma proposta De falar Nós conseguimos Oferecer Serviços básicos Na época Era muito a questão De saúde Mesmo E de bem estar A gente tem Essa capilaridade Então naquela época Naquele contexto Criou-se Uma lei Que faz com que O SESC Ele tenha Uma verba compulsória Então quando o empregador Paga a folha Na folha de pagamento Do funcionário Uma parte Vai para essa Federação do comércio Que redistribui Para o SESC E para o SENAC No SENAC Então Oferece Serviços Profissionalizantes Para a população Com esse mesmo Público prioritário Trabalhador do comércio E seus dependentes E no SESC Que é o Serviço Social Do comércio Oferece essas atividades Dentro das áreas De cultura Educação Lazer Turismo Social Saúde Assistência Então ao longo Da história Essa lei Já foi questionada Várias vezes Agora é muito importante Que nós Nos conscientizemos Cada vez mais Que o SESC Ele é uma A obrigação dele É devolver Serviços Para a comunidade Então se as pessoas Quanto mais as pessoas Acessam Mais esse recurso Está sendo bem Utilizado E ao longo Dessa trajetória Algumas tentativas De corte Dessa verba compulsória Por parte de quem? Por parte do governo Por parte de alguns Setores empresariais Organizados Enfim E nós estamos Num momento Onde o próprio Governo Federal Anunciou No começo Do ano A ideia De cortes Nesses repasses Para o sistema S Agora a gente Tem pedido Muito para que as pessoas Se engajem Principalmente as pessoas Que utilizam O serviço Para Tem um site Que é Por mais histórias De verdade Por mais histórias De verdade Isso .sescmg.com.br Se entrar no facebook Do sescmg Vai ter lá No site sescmg.com.br Vai ter lá Justamente Essas histórias Que estão sendo Contadas Pelas pessoas Que são usuárias Do sescm E que falam Do impacto Social Do sescm Na vida De cada um Então está rolando Até um abaixo Assinado Depois o pessoal Pode procurar Na internet É uma petição Para que as pessoas Para que o governo Esteja consciente De que Qualquer corte Que ele fizer Nessa verba compulsória Do sesc Vai impactar Milhões de pessoas A gente tem Como eu estava falando Tem crianças De 3 anos Que estão no balé Completaram 3 anos E estão lá E tem senhoras De 95 98 anos Que fazem a dança Religiosamente Toda quarta-feira Fazem alongamento Fazem um trabalho Artístico Então é muito interessante A gente se informar A possibilidade Do corte Desse orçamento Coloca em risco Inclusive A instituição No sentido De até A possibilidade De acabar Não Eu acho que Acabar não A questão É a gente Conseguir entender O tamanho Do impacto Que isso vai causar Porque de fato Assim Essas atividades Que a gente oferece Que o sesc oferece Elas são Quase 100% Subsidiadas Então uma pessoa Que vai fazer Um curso de Sei lá Um curso de teatro Que é super caro Em qualquer lugar Lá Ela vai pagar 25 reais A mensalidade Porque o sesc Ele usa esse recurso Para custear A maior parte Da atividade Uma coisa Que eu usufruo Na pessoa Da minha filha É mini férias Tem as mini férias Mini férias Do sesc É sensacional Eu estava Até Eu trouxe aqui Mas acho que Eu nem preciso olhar Na semana que vem Tem uma viagem Para Ouro Preto Que vai ficar De segunda Porque é feriado Aqui em Poços Vai ficar De segunda-feira Até sexta-feira E tem valores A partir de 330 reais Com Com tudo incluso O ônibus O hotel Que é a pousada Do sesc Lá em Ouro Preto Passeios Guia do Ministério do Turismo É mesmo? Por 334 reais O apartamento Single Então Tipo Só que Então quer dizer Que o sesc Ele já está custeando A maior parte Desse valor E a pessoa paga Uma contrapartida Simbólica Sem contar que Você vai se alimentar De história Sim Ouro Preto E o café da manhã Na pousada Também Quem tiver interesse É só passar lá Na central de atendimento Esse cara é um brincalhão É isso mesmo Bom, é só ir lá no Sesc Na Rua Paraná 229 Centro Ah, todo mundo sabe Onde é que fica o Sesc Ou então entra no site O abaixo assinado Está no sescmg.com.br .com.br Vamos contar mais histórias Depois do intervalo? Vamos tentar Intervalo comercial Voltamos já Aqui na Mac Rádio A número 1 The number one baby Entre as rádios digitais Em todo o Brasil Informação com muito humor Fala comigo Fala comigo A renovação do rádio no Brasil Rádio É Mártir A Primor Educação Oferece curso de capacitação Para alunos do Ensino Médio E Fundamental 2 Já começarem a ter contato Com a formação profissional Antes mesmo de chegarem A faculdade Informática Gestão empresarial E de contabilidade Além de Inglês Kids E preparação a eletrônica Robótica De redes E computadores Meio Ambiente E sustentabilidade Além de auxiliar De saúde bucal Capacite-se Primor Educação Rua Santa Catarina 717 Fone 3721 9979 Desperte a diva em você Com o Glamour Diva De O Boticário A nova fragrância Inspirada na cereja turca E pra completar seu visual Ela vem acompanhada Da edição limitada Do batom Make B Glamour Diva Aproveite a promoção De lançamento Compre dois ou mais produtos Da linha Glamour E ganhe 20% de desconto Passe em uma loja Ou fale com seu revendedor E experimente Diva é Glamour E Glamour É o Boticário Promoção válida Até 10 de novembro Ou enquanto durarem os estoques Consulte condições da promoção Nos canais de venda Rádio É Mac A contabilidade da sua empresa Não pode ficar nas mãos De qualquer um Concorda? Na hora de lidar com impostos Tributos e balanços É na SCOE Serviços Contáveis Que você pode confiar Há mais de 30 anos No mercado Em postos de caudas Local E atual As necessidades De cada região Da cidade Os projetos realizados A atuação Na gestão pública Programa Posso se você Com Kleber Silva Toda quinta Às quatro da tarde Posso se você A apresentação Kleber Silva Aqui Na Mac Rádio Mac Rádio Simplesmente A única Se você não é ruim da cabeça E nem doente do pé Te convido para ouvir o Mina Samba Clube Aqui na Mac Rádio Duas horas com o melhor do samba Da nossa cultura E da nossa história Mina Samba Clube Porque mineiro Também tem samba no pé Apresentação Marcelo Neves Sábado Das onze a uma Com reprise no domingo No mesmo horário Mina Samba Clube Termine a sua semana Com muita informação Bom humor E opinião De quem conhece Poços de Caldas É o Bate-Papo com o Porto Todas as sextas A partir das quatro da tarde Aqui na Mac Rádio José Porto Recebe nomes importantes De Poços de Caldas E região Para conversar E propor mudanças Entretenimento Cultura Política E muita informação É no Bate-Papo com o Porto Toda sexta A partir das quatro da tarde Aqui na Mac Rádio Mac Rádio Na Mac Você curte todas as novidades Na frente do mundo todo Todo mouse de Pé de Mac Ateja aí, bebê Fala comigo Informação com muito humor Fala comigo Fala comigo Meu querido irmão do coração Hernani Fernandes A esposa Tati Siqueira E o Pedrinho da K2 O Pedrinho da K2 Até que ponto Essa tua empreitada Desde 2012 Que você está no Sesc Compromete as apresentações da K2 Não, cara Não compromete não Nós achamos que a gente é bem Eu ia falar vida louca Correria A gente é correria Dá para organizar bastante O que tem de K2 aí pela frente? Olha, do K2 Todo eu, Douglas e o Diego A gente está envolvido em vários outros projetos Tanto musicais Quanto da cena cultural Aqui e em São Paulo Mas tem um projeto Que a gente foi selecionado Um projeto de homenagem ao Marcelo Yuka Que era o baterista do Rapa Mas o maior compositor do Rapa Que faleceu Decorrente de um Ele foi Teve uma tentativa de assassinato Aí depois ele ficou muito tempo De cadeira de rodas E chegou a falecer Se não me engano No começo desse ano Ou final do ano passado No começo desse ano Eu acho E um projeto Que chama Carnavalha-me Que é um projeto De vários coletivos Espalhados pelo Brasil Estão montando Um projeto de homenagem Ao Yuka E a gente foi selecionado Então a gente já gravou Uma faixa do Rapa Oh, bacana E em breve sai aí Eu tenho uma faixa Dentro de um CD de vocês Eu tenho tudo de vocês É... Da Telemig É um CD da Telemig É, acho que é Ontem acabou o nosso amor A música É, muito legal É isso aí São Paulo não te traumatizou? Não, eu adoro Você sabe da história? Você sabe da história? Não Pedrinho foi assaltado Dentro de um ônibus coletivo Foi Não, foi uma tentativa de assalto Aí o Pedrinho contou Para o assaltante A vida dele O assaltante quase tira Dez reais do bolso E dá para ele Estou exagerando? Não, é verdade Ele falou Não, não Não vai roubar você não Você é guerreiro E desceu do busão Né? Coisas do Pedrinho Que vocês nem imaginam E eu sei Vamos mandar mais uma história Para o ar? Hoje o assunto aqui é história A gente vai mandar Mais um pedaço da Alice Pode ser? Tá bom Vai ser a sequência? A sequência Porque eu fiquei curioso Por que eu não me lembro Por que o coelho O coelho estava correndo? Vai ser uma sequência Por que o coelho estava correndo? Porque eu estava sonhando O coelho na verdade Estava viajando Ele precisava chegar Até a rainha de copas Estava atrasado Estava atrasado Ah, e outra coisa Tem um momento nessa história Que eles sentam para tomar chá Agora eu estou entendendo O que tinha naquele chá 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 E tinha cogumelo Isso Muito bem Vamos lá Vamos lá A Alice chegou Numa grande sala Onde tinha várias portas Tinha portas grandes Pequenas Até que ela olhou para o lado Assim E viu uma chavinha Aí ela viu uma portinha Bem pequenininha Ela tentou abrir as portas Mas ou então As portas eram grandes demais Ou a chavinha era pequena demais Até que ela conseguiu Abrir a portinha E viu um lindo jardim por trás Só que ela era muito grande E a portinha era muito pequena Então ela trancou a porta E deixou a chavinha Em cima da mesa Mas dessa vez Tinha outra coisa Em cima da mesa Uma garrafinha Com uma etiqueta No gargalo Escrito Beba-me Ah, mas que estranho E ela bebeu? Ué, não tinha nada Falando assim Esse medicamento é contraindicado Caso suspeito de dengue Ué, então acho que pode beber, né? Ah, então ela bebeu tudinho Ah, e uma coisa Muito estranha aconteceu Ela encolheu 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 E ficou bem pequenininha Desse tamaninho aqui Ela virou uma petuxinha? Pois é Agora ela poderia entrar pela portinha Mas tinha um problema Qual problema? Ela esqueceu a chavinha Em cima da mesa E ela era muito pequenininha Como é que ela ia subir na mesa? E agora? Ela olhou pro lado E viu um bolinho Escrito Coma-me Ah, mas e ela comeu? Ah, quem é que vai recusar um bolinho, né não? Ela comeu tudinho Ah, outra coisa estranha aconteceu O quê? Ela cresceu 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 Beba-me Provou E era muito bom Obedeceu E bebeu tudo E uma coisa muito estranha aconteceu Encolheu 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 Em seguida Em seguida Em seguida Achou Um bolo pequeno Escrito Coma-me Sem hesitar Comeu O que acha que aconteceu Cresceu 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 Foi ficando mais alta Do que era antes Mais alta que qualquer criança Mais alta que qualquer adulto Batendo a cabeça no teto 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 Sensacional Muito bom Muito bom Vocês tinham que fazer isso aí Criar um projeto pra adulto É, né? Pra adulto também A gente pensou em fazer uma versão adulta da Alice É Mas essa versão já é adulta Dependendo da interpretação que você tem Você criança vai pro lado lúdico É isso que é o legal da história, né? Dá pra pegar em... Se eu for um adulto Ele já vai pensar que é cogumelo Que é chá Então a criança Ela olha o cogumelo Normal, né? A gente que já passou pela vida louca Acaba interpretando dessa forma, né? E o Pedrinho já não aguenta mais ouvir, né? Não aguenta Eu já tô decorando Ele tava cantando junto É Até sobre isso Uma coisa que eu acho interessante, né? A gente Na... No Flipocinhos, né? A gente recebe o público escolar muito grande É... Ao longo da semana E nos finais de semana e feriado Sempre cai no feriado do 1º de maio Tem, então, a visita do público espontâneo Então, geralmente, vai os pais com as crianças E você percebe nitidamente quais são as crianças Que os pais estimulam a conhecer, a entender a história É... E a gente passa a se questionar também, né? Em que ponto a gente deixa de ver importância e prazer Nesse imaginar da história, da leitura Então, se o adulto, ele rompe esse ciclo da imaginação Provavelmente, ele não vai estimular a criança Né? Então, é... A contação de história Mesmo com uma abordagem pra criança Ela serve também pro adulto É o que eu tô dizendo Sem a necessidade de alterar a forma, né? Porque... Vou falar seríssimo Eu tô encantado É... É muito legal Só que eu tinha uma interpretação Eu não sei se lamentavelmente ou não Eu tenho outra agora Em razão de detalhes que eu não havia percebido Como o que a Tati falou Que, na verdade, é um sonho É... E a gente... O sonho da gente não tem nexo, né? Não tem nada a ver Não tem nada a ver O que que foi outro? E a continuação da Alice através do espelho É mais loucura ainda, né? É, mais sombria É, ela vai parar num tabuleiro de xadrez Onde ela é uma peça do jogo E aí começa toda a disputa Até ela ser... Aí a rainha fala Você pode chegar a ser rainha Mas pra isso você vai ter que chegar Até me derrotar E derrotando as peças E tem toda uma... Na verdade, como eu falei Ele era um matemático, né? Então o xadrez, ele é muito matemático E o livro É as peças No jogo de xadrez Até que ela consegue vencer O jogo de xadrez E isso é muito louco, né? Aí eu não me lembro Ela vira rainha? Eu não sei Porque eu não li o final ainda Mas o que vocês apresentam Não tem final? Não, essa é a continuação É o segundo livro Ele fez o livro Depois que ela já tava velha Mas é, a Alice é uma menina É Ele era amigo dela mesmo Ele conhecia essa menina Ah, a Alice existiu? Ela existiu É, ela morreu, né? Mas assim... Se não morreu, deve estar esfarelando, né? É Mas assim, ele... O que que ele era na casa da família? Eu acho que era... Eu não sei dizer exatamente Mas eu sei que era tipo Uma filha de um dos amigos Da família Uma coisa assim, né? E aí ele gostava de conversar muito com essa menina E aí ele colocou o nome da Alice no livro Que ela chamava Alice mesmo Ela chamava Alice, é E ela gostava muito de ouvir as histórias dele Assim e tal, né? E ele era chegado nos psicotópicos, né? É, era Isso, eu tô falando de brincadeira A real é o tal do sonho Mesmo que não tem nexo sonhos da gente Mas é que assim, o sonho também O que que é o sonho? Você vê Quando você assiste alguma coisa antes de dormir Você sonha com aquilo Então assim, na verdade não é um sonho aleatório É um sonho que tem a ver com a tua vida Então Alice vive tudo aquilo ali Mas tem a ver com a vida dela Aparentemente é sem nexo Mas ela tem a ver Aquela coisa Ah, ela cresceu e diminuiu Ela não sabe que tamanho que ela é Ela não sabe se ela é mulher Se ela é criança Então ela tá num conflito Nunca eu tinha parado pra pensar Ela tá num conflito ali Eu não sei se eu sou mulher Ou se eu sou criança Não, mas eu sou adolescente Eu tô passando de uma fase pra outra Por isso que tem essa Aquela parte do caminho também, né? Porque a gente faz o gato como é que é mesmo Ah, é Tem uma parte bem filosófica, né? Que ela encontra o gato de Cher E ela fala assim Será que você pode me dizer pra onde é que eu tenho que ir? Depende de onde você quer chegar Ah, o lugar não importa muito não Ah, então não importa o caminho que você vai tomar Desde que chegue a algum lugar Ah, mas todos os caminhos chegam em algum lugar É filosófico demais Muito louco, cara É muito filosófico mesmo O negócio é Eu tenho absoluta certeza Porque eu sinto o que acontece do outro lado do microfone Que tem um monte de gente, cara Querendo que vocês se apresentem mais A gente tem essa história no YouTube Ah, é? Se você entrar no canal Hernani Fernandes e Tati A gente tem ela lá Só que ali a gente ainda não tava Eu já tava meio cru É, agora a gente se sente totalmente mais espontâneo pra trabalhar Mas a gente tem ela Uma gravação nossa apresentada lá no CEL Que é o Centro de Esportes e Artes Unificadas da Zona Azuleste No céu, Inferno A essa altura do campeonato não se duvida de mais nada, né? Mas se você colocar no canal Hernani Fernandes e Tati Colocar assim Alice no País das Maravilhas Hernani com E Com E e no final Hernani Fernandes e Tati T-A-T-Y No YouTube Colocar lá Alice no País das Maravilhas Aparece a nossa contação lá E uma das coisas que a gente acha legal Porque assim, o Sesc proporcionou a gente De tá apresentando mais vezes E isso pra gente como ator Como músico É uma oportunidade muito grande Porque a gente vai descobrindo outras coisas da história Tanto que a gente No primeiro a gente já mudou A parte do chapeleiro, né? Sim Que a gente fazia o chapeleiro Eu tava sentindo que não tava bom Mas como a gente tinha poucas apresentações A gente meio que deixava assim Aí como a gente falou Tá bom, tem muita apresentação A gente precisa prender a atenção das crianças E a gente mudou a brincadeira Então no chapeleiro a gente tem um trava-língua Que funcionou super legal assim com as crianças É, quando a gente foi apresentando A gente foi notando a hora que tinha as baixas As quedas de Que a criançada começava meio Queria vazar Então vamos mudar isso, entendeu? Mas esse trava-língua O chapeleiro maluco Era um desses momentos Não, é que na hora Ela perguntava assim Ela falava assim Ah, ele propôs o desafio Aí eu falava assim Qual é a semelhança Entre o corvo e a mesa? Aí todo mundo Qual que é a semelhança E eu ficava assim Que horas são? Que dia que é hoje? Porque ele é bem doido Isso tava no livro, na verdade Isso Aí ela perguntava Eu não sei Eu falava assim Eu também não E aí os crianças Ficavam assim Os caras babacas, né? Nada Nossa Então parece que Perdia Perdia um pouco Então no lugar Aí como é que ficou? Aí eu peguei o negócio Do Patati Patatá Que é a única música Porque todas as músicas Foi eu que compus Eu ia te perguntar isso É Mas essa Eu peguei Coloquei do Patati Patatá Que é do Trabalhar línguas É uma brincadeira Divertida E fácil de brincar É só enrolar a língua Fazendo ela dançar Aí eu pego Eu quero ver quem consegue Falar esse desafio O tempo perguntou pro tempo Quanto tempo O tempo tem O tempo respondeu pro tempo O tempo que o tempo tem Aí a criançada Fica tudo sim Quem consegue? Aí Geralmente as meninas Estavam se oferecendo mais Então vem aqui Aí a menina vem Eu põe o microfone pra ela Aí eu tento repetir pra ela Tinha alguns que É Até É Até É É É Isso aí Mas as meninas Arrasam As meninas vão dominar o mundo É verdade Então aí Esse É o Esse Trabalínguas É do Patati Patatá? É do Patati Patatá Na verdade sim Ele fez uma música Do Trabalínguas Que já existe Já existia Eu não conhecia Não sou muito Já existe Faz mais É É mais velho que você Esse Trabalínguas Inclusive Eu não sabia Eu sou um retardado O Patati Patatá É bebê perto Desse Trabalínguas É mesmo Eu achei muito interessante Só que ele fez a musicinha E a gente pegou E a gente pegou Do tempo Que tem tudo a ver Com o Chapeleiro Com o relógio Que ele vai estar Com o relógio Que dica é hoje Ai estou Aí eu pego Mas não fique Se você não conseguir Eu não fique triste Sabe por quê? Porque um dia Eu estava tentando repetir Essa frase Para rair de copas E eu não consegui Sabe então O que ela gritou comigo? O que é? Corte ele a cabeça E desde esse dia Todo dia São cinco horas da tarde Chá da X 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 Incorporou aqui É Aí entra E aí nessa hora Ela vem e começa a falar Da rainha de copas Ela fala assim A rainha de copas Era uma mulher Muito vermelha Como é? E ela um dia Pintou as rosas De vermelho Por que que ela A rainha de copas Era uma mulher Muito perversa E ela gostava De todas as rosas Vermelhas E se ela visse Uma rosinha branca Sabe o que é Que ela fazia? O que? Ela mandava Cortar a cabeça Um dia A rainha de copas A sovaria as tortas Num dia de verão E o valete Lhes passou a mão Então o valete Foi mandado preso Algemado E levado à presença Do rei Para um grande julgamento E lá estavam presentes A rainha de copas O chapeleiro A lebre de março O coelho Inclusive a Alice Que não tinha Nada a ver com a história A rainha de copas A sovaria as tortas Num dia de verão O valete de copas Chegou de surpresa E lhes passou a mão O valete foi preso Algemado e levado À presença do rei A testemunha A testemunha Era Alice Dizendo Nada sei 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 Ela zenta na loucura A loucura mesmo Sabe Muito legal E elas Tem a hora que elas gritavam tanto Que eu falo Nossa Pai do céu Dava É agora Você imagina Que foram 1500 crianças Ao todo 1500 crianças Atendidas Né Viveu essa experiência É Vocês conseguem Mensurar a importância Desse trabalho A partir do momento Em que Isso que vocês estão dizendo É que as crianças Compram a ideia Elas participam Elas vivenciam O que vocês estão contando Olha Isso é Um dia Eu percebi Isso é o seguinte A gente já tava Lá pro final Tem uma hora na história Que eu pego e falo Isso aqui ó Aí tava todo mundo louco Aí eu pego e falo assim Alguém consegue fazer isso aqui? Aí a criança Tudo começa a fazer Aí eu falo Os professores também? Aí eles vão tentar Só que eu falo É um pra frente E o outro pra trás Tenta fazer aí Eu não consigo Eu já sei que eu não vou conseguir É um pra frente E o outro pra trás Eu acho que eu consigo Ah Você tá bem doidão Aí você vê as crianças Tudo fazendo E muita gente não consegue Lá passado Uns 10, 15 minutos já Eu olhei E a menininha tava ali sozinha Assim ó Fazendo aquilo aí Tentando Conseguir fazer aquilo Entendeu? Então teve outras coisas Também que aconteceram Que a criança veio falar Sobre aquela parte Ah Aquilo lá Então A gente não tem noção De repente elas podem chegar em casa E falar Mãe Eu vi uma história Contar aquilo A gente não tem nem noção Daquele pedaço Quanto significou pra elas De eu ver essa criança ali Depois de 10, 15 minutos Ainda tentando fazer o negócio A Tati a gente já sabe Que é atriz Agora esse teu lado Ele tava adormecido Você não conhecia Ah eu sempre fui palhaço Ou ele nasceu Eu sempre fui palhaço mesmo Eu mesmo da época Que eu andava com o Tiago O Tiago não voltava de riff Tiago Santos É Eu trincava com ele Nossa Uma vez nós fomos pegar carona Pra um lugar na estrada lá Quase que ele morreu De tanto rir no meio da estrada Tava dando insolação Aí eu falei assim Para pelo amor de Deus Que eu vou ter um treco O Hernando tem umas tiradas Assim do nada E aí ele de repente Fiz no Hernando Como é que você passou Um negócio desse E ele começa a falar Umas coisas meio É Às vezes a gente tá no carro Começa a fazer uns rap Do nada Você sabe Isso aí é sequela É Sequela Sequela Isso aí desbloqueou A criatividade Ninguém segura É verdade Mas eu Só pra complementar Que eu também tenho que Dar um vazare aqui Mas eu acho que Nesse O que você perguntou Sobre o impacto Nisso Nas crianças Nós estamos num momento Que é fundamental A formação de público Então se essa criança Ela aprende A estar num lugar Pra ter a experiência Do contato Com o trabalho artístico Se ela tem esse hábito Ela vai se tornar Um adulto Mil vezes melhor Entendeu A gente Com esse trabalho Também Do Flipocinhos A gente percebe isso Porque A gente pega Assim Essa programação Ela é oferecida Pra criança De todas as idades E a gente percebe Que tem turmas ali Que foram Quando tava No Jardim 1 Depois vai de novo No outro ano Que tava no Jardim 2 Depois tá no primeiro ano No segundo ano E você percebe Que Nos primeiros anos Que a gente fazia As crianças Entravam no teatro Tocando terror Porque Não sabia o que Era aquilo Não tinha o contato Com o espaço E hoje em dia Não As crianças Entram no teatro Já sabendo Qual que é a dinâmica Então é Formação de público Aquele teatro lá do Sesc É muito legal também Ele tá sendo bem utilizado Lá não é o teatro Na verdade É o auditório É um auditório É um auditório Que ele é utilizado Pra atividades Que comportam Estar naquele espaço Mas inclusive teatro Teatro também Nós vamos ter agora Nessa reta final Do ano Ainda o Sesc Movimenta Que é uma programação De oficinas Gratuitas De cinco a sete De dezembro Então a galera Fica ligada aí E também As mostras Dos cursos De arte e cultura Que a galera Faz esse curso Ao longo do ano todo E as apresentações Acontecem Tanto na URCA Quanto no auditório Do Sesc Tanto que o Nuclear Veio desse projeto Do Sesc Que o Nando Deu Dava aulas lá E o Nuclear É um grupo Hoje super forte Em posse Eles estão concorrendo Até pra fora Em festivais Fizeram projetos lindos Sim O Lama Que eu fui assistir Que é maravilhoso A Sociedade do Papel Que é a Sociedade do Papel Também É bacana demais Muito bem Temos que liberar o Pedroca É isso aí gente Muito obrigado O Sesc Que tá lá na Paraná E eu queria dizer Que ele é muito mais acessível Do que as pessoas Possam imaginar Porque todo mundo Tem na cabeça Todo mundo não Eu pelo menos tinha na cabeça Que era um trabalho Voltado só pro servidor Esse ano E o ano passado Assim a gente aumentou Muito o número De pessoas Que acessam O Sesc E a previsão Pro ano que vem É aumentar mais ainda Então quem tiver Qualquer dúvida É só chegar ali No Sesc Rua Paraná 229 Ou procurar No Google Sesc Posto de Caldas Vai dar o telefone Liga pra gente Tira qualquer dúvida Muito bem Manda um abraço O comercial Comercial pra pagar A responsabilidade Que nós temos Com os nossos apoiadores Mas eu quero mais um pouquinho Depois do intervalo Beleza Vocês fazem essa minha vontade? Vou fazer o final dela Vocês realizam esse meu desejo? Não Vocês já fizeram o final? Não, fizemos não Que loucura Isso é um final pra metade Tchau Tchau Uma coisa que eu estou destacando Que eu não sei se seria viável no projeto Mas é o que vocês estão fazendo aqui agora Que é não só interpretar a história Mas explicar a história Pra que não passe mais Independente da criatividade que nós tenhamos Ou da interpretação que nós venhamos a ter Mas a visão de vocês parece que está tornando mais lúcida No sentido de não se achar tão louco A história Essa parada aí do gato Quando ela encontra o gato Como é que é o nome do gato? Gato de Cheshire Gato de Cheshire? Como é que é o meu caminho? Onde é que... Pra onde eu fui correndo? É, ela pergunta pra ele Gatinho Você pode me dizer pra onde é que eu tenho que ir? Aí eu falo Depende de onde você quer chegar Não importa Ah, se não importa Então não importa o caminho que você vai tomar Desde que chegue a algum lugar Sempre vai chegar em algum lugar Muitas vezes as pessoas estão se impedidas, né? Ai, o que eu vou fazer da vida? Exatamente Tem tudo a ver E é tão importante valorizar tudo que vocês estão fazendo aí Pra que essa história É que é tão importante agora Que eu tô tomando conhecimento Não passe batido na vida da gente É isso, né? Intervalo comercial Voltamos depois desse último reabastecimento do Fala Fala comigo Fala comigo Ouça Promoção válida até 10 de novembro Música para os seus ouvidos A Rádio Sem Limites Gostaria de encontrar a solução energética mais eficaz para as suas necessidades atuais? Economizando em até 95% O valor gasto com a conta de energia do seu negócio Empresa Empresa ou residência Melgera Soluções energéticas Oferece um sistema de energia ideal para as suas necessidades atuais e futuras Considerando as tendências globais de consumo consciente e sistemas de energia renovável Com fornecedores exclusivos e diferenciados Suporte completo do projeto, a instalação e compromisso com o resultado acordado Entre em contato neogeraoficial barra facebook ou ligue 35997-79-3498 Já pensou em fazer a sua festa da empresa, casamento, aniversário, jantar em casa, churrasco, chabar O que quiser comemorar e ter um dos melhores barmans do Brasil e sua equipe de alquimistas Fazendo os melhores coquetéis na sua confraternização Tiago Mandala faz essa experiência ser divertida e inesquecível Garanta já sua data Siga no Instagram Tiago Mandala Whatsapp 3599257-9464 Transmitindo do lugar mais alto do pódio Mário Rádio O sol nasce todo dia É tão lindo de se ver O Passos brilha junto com você Desafio a cada dia Vamos caminhos conquistar Milhares de vidas e vozes unidas pra cantar Pra cantar Com o Passos, juntos é assim que a gente faz Leste, Oeste, Norte e ProSul Para qualquer direção a ProSul tem a solução ProSul Informática Manutenção especializada Assistência técnica para computadores Notebooks, impressoras e no breaks Com segurança e alta qualidade Dê mais do que um Norte seguro para todos os seus acessos Dê um Sul Dê confiança ProSul Informática para empresas e residências Correia Neto 604 No centro de Poços de Caldas 3722-1611 Transmitindo do Brasil dia e noite Você está na Máquia Rádio Toda terça e quinta-feira De oito às nove da noite Eric Schultz apresenta Altas Um programa sobre empreendedorismo e inovação Altas Aqui na Máquia Rádio Sua rádio e TV web Todo Mouse e Pé de Máquia Diversão levada a sério Fala comigo Todo Mouse e Pé de Máquia Atende aí, bebê Fala comigo Diversão levada a sério Fala comigo Aqui na Máquia Muito bem, meus amigos Estamos chegando no finalzinho do programa Só para passar Porque aí a gente encerra com a historinha da Máquia Passa o canal do Youtube Isso, a gente tem o canal Eu e a Tati Que chama Hernani, Fernandes e Tati Esse canal já é destinado mais A Palavras de Deus Tem pensamentos Tem algumas coisas judaicas também Tem algumas aulas que eu dei lá também Vocês estão com o Pastor Júnior aqui No Projeto Vida Projeto Vida Que fica na Rio Grande do Norte Não fica? Fica não Expedicionários 333 Confundo as duas Expedicionários 333 Não deixa de mandar um abraço para o Pastor Júnior Mano Hoje vai ter o Aviva Poços Lá na Urca A partir das 7 e meia Se o pessoal quiser ir lá Vão estar todas as igrejas reunidas Bacana Vai ser um movimento Também vai estar arrecadando um quilo de alimento Quem puder estar levando lá Muito legal Vai ser bem legal E você, Tati? O que você quer divulgar aí? Nada É, eu tenho um canal também O Hernani Músico Que é um canal onde eu estou liberando Várias aulas de violão e guitarra lá Quem quiser entrar E... Para aprender mesmo Violão e guitarra Tem muito material lá Eu tenho postado músicas Ensinando músicas Para o pessoal E... Estamos aí com as aulas também Do aula particular Contato? É... 988-06-1326 Certo Vamos mandar a saideira? A gente vai mandar o final Deixa eu só falar Deixa eu mandar um alô lá Para o pessoal da escola Que eu, além de tudo Eu dou aula de inglês também É... Então, dá um alôzinho para eles Qual escola? É... USK Callum É... Fica ali na rua São Francisco Rua São Francisco É... Para cima do São Benedito Ah, tá Então... Vou dar um alôzinho ali para eles Vamos lá Vamos lá Vamos fazer o final da Alice Vamos lá Foi uma grande confusão saber Se o Valete era culpado ou inocente A rainha já estava perdendo a paciência E ela mandou Corte a cabeça do Valete Aí a Alice se levantou e disse assim Ô dona rainha A senhora vai cortar a cabecinha do Valete Só porque ele roubou uma tortinha Então a rainha olhou para a Alice A Alice olhou para a rainha A rainha olhou para a Alice de novo e disse Corte a cabeça E aí já estava vindo um Valete para cortar a cabecinha da Alice E vinha dois e vinha dez e vinha cem Vinha mil e vinha mais Vinha muitos Valetes para cortar a cabecinha da Alice Até que eu... A Alice acordou, era tudo um sonho Não é possível que era um sonho Essa é a história da Alice No país das maravilhas Que um dia foi contada Ela que viveu aventuras No mundo de fantasias Agora se encontrava Alice no país das maravilhas Que maravilha é poder sonhar Alice no país das maravilhas Alice no país das maravilhas Está aqui, está podendo falar sobre esse projeto Que é muito legal Muito bom E a gente está aí à disposição também De repente se alguma escola quiser Está entrando em contato Alguma instituição A gente pode estar conversando a respeito disso aí Isso aí, com certeza Beleza? Beleza Hernani, Tati e meus irmãos Obrigado mais uma vez Vamos com Deus, viu? Amém Muito obrigado a todos O programa Fala Comigo Vai ficando por aqui Mas volta amanhã Para mais uma edição de informação Sempre ser Elefes e Belmorados Continue com a grade da Mac Rádio A número 1 Entre as rádios digitais Em todo o território nacional Fica com Deus, viu? Isso é muito importante Tchau, gente Beijo enorme Até amanhã Estamos de volta Você ouviu? Fala Comigo Diversão levada a sério E amanhã tem mais Às 11 da manhã Aqui na Mac Porque todo mouse pede Mac E amanhã tem mais